Um plano de amortização corresponde a um empréstimo no valor de R$ 40.000,00 a ser liquidado por meio de 96 prestações mensais iguais e consecutivas, com a primeira vencena ao final do primeiro mês. Considerou-se o sistema francês, a tabela praxe, de amortização a juros compostos de 1% ao mês, obtendo-se o valor de R$ 650,00 para cada prestação, o saldo devedor da dívida, imediatamente após o pagamento da primeira prestação é de... Então vamos lá, tabela praxe, tabelinha praxe, e para resolver essa questão de tabela praxe, sem querer querer corococó, vamos seguir aqui uma receitinha de bolo. Isso tudo nós ensinamos lá no curso, hein? Se você quer aprender muito mais, cara, entra lá, adquira o curso, porque, cara, esse curso vai te levar pra um outro nível. Vamos lá, família, vamos montar aqui a tabelinha. N, P, J, A, S, D. 0, 1. Saldo devedor, R$ 40.000,00, R$ 40.000,00. A prestação, R$ 650,00,00, não é isso? E ele quer saber o saldo devedor, né, após o pagamento da primeira prestação, é isso aqui que ele quer saber. Então, pra saber esse saldo, eu preciso dos juros e da amortização, né, na verdade eu preciso da amortização, só que pra achar a amortização eu preciso dos juros. Porque a amortização é a prestação menos os juros. Legal? Como é que a gente vai achar esses juros? Juros pagos na primeira prestação. Juros pagos na primeira prestação, é só pegar 1%, você vai pegar 1% do saldo devedor. Juros é a taxa vezes o saldo devedor. Então, eu vou pegar 1% de R$ 40.000,00. Então, juros é o saldo devedor vezes a taxa. Então, 1% de R$ 40.000,00. Pra achar 1% sem sofrimento, basta você voltar duas casas. Então, 1% de R$ 40.000,00 é R$ 400,00. Então, desses R$ 650,00, quanto esse cara pagou de juros? Só de juros, R$ 400,00. Então, de fato, ele amortizou quanto dessa dívida? Coloca aí pra mim no bate-papo. Vamos lá. Tá? Pensa comigo. Ó, a prestação é juros mais amortização. Ela é composta dos juros e da amortização. Então, desses R$ 650,00, R$ 400,00 é de juros. Então, desses R$ 650,00, R$ 400,00 ele pagou de juros. Então, pergunto. Quanto ele amortizou, de fato? Coloca aí pra mim no bate-papo. Tá vendo? Eu tô batendo um papo com você, ó. Sem pressão. Olha como é que você já sabe. É só você pensar. Vou até molhar aqui a palavra, enquanto você coloca aí. R$ 250,00, não é isso? Então, ele amortizou. Pô, se de juros é R$ 400,00, ele pagou R$ 400,00. Então, ele amortizou R$ 250,00. Né? E quem é o saldo devedor atual? Agora, que são elas, ó. O saldo devedor atual é saldo devedor anterior. Menos a amortização. Saldo devedor atual é saldo devedor anterior menos a amortização. Então, pra você atualizar o saldo, você precisa da amortização. Então, o saldo devedor atual vai ser R$ 40,00 menos R$ 250,00. R$ 40,00 menos R$ 250,00 vai dar R$ 39,750,00. Então, qual é o saldo atual? R$ 39,750,00. Olhando ali o gabarito, letra B, se você está se preparando para esse concurso, matricule-se agora mesmo no nosso curso. Por quê? Olha o que nós oferecemos para você detonar. Um curso de matemática básica, para você aprender a fazer essas continhas. Um curso de matemática financeira. Um curso de língua portuguesa. E o principal, você não está sozinho. Você terá acesso ao nosso suporte ao aluno. Ao nosso suporte tirar dúvidas do aluno. Para você tirar dúvidas da aula e das questões. E mais quatro bônus. Você vai ter o bônus 1, o curso de probabilidade estatística. O bônus 2, curso da Cisgrã Rio de exercícios de matemática. Bônus 3, curso da Cisgrã Rio de exercícios de português. E bônus 4, cronograma de estudos. Então, continha de padaria. Se somarmos aqui todos esses valores, seu curso sairia por mais de mil reais. Mas hoje, você vai levar tudo isso por apenas 12 de 40,98. Ou 3,97 no Pix. Está legal? Então, é um curso completo. Você, além da matemática, da estatística e da probabilidade. Você vai levar o curso de língua portuguesa. E realmente é um curso para você decolar e arrebentar na prova da caixa. Para você ir sem medo. A ideia é essa, você ir sem medo. Está legal? Então, se depois dessa aulinha aqui, você quiser continuar o treinamento. E aprender muito mais. Entra no nosso curso. A Suelen está colocando aí o link. Está bom? É só você clicar aí no link e adquirir o curso. Beleza? Valor promocional. Você está levando dois cursos, na verdade, em um só. Legal, legal, legal? Então, clica aí. E vai ser feliz. Beleza? Tchau, tchau. Tchau.